Oi meninas, chegaram aqui mais um encomenda aqui pra loja e dessa vez eu peguei em Toritama, Pernambuco e eu irei mostrar pra vocês as peças. Foi um preço bem bom, peguei 23 peças, vou contar pra ver se tá tudo certo e depois eu vou mostrando pra vocês cada uma, ok? Tá agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, doze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três peças, tudo certinho. Olha a bagunça aqui, a bagunça que eu amo, vieram tudo certas, agora eu vou olhar os modelos pra ver se vieram tudo ok. Então meninas, é, acabei de chegar na academia, não deu tempo de gravar assim que a mercadoria chegou, mas eu resolvi gravar agora assim mesmo, roupa da academia. O que importa é o conteúdo que eu vou mostrar aqui, as peças. Então eu vou mostrar aqui cada uma das peças, não vou mostrar todas essas cores, mas eu vou mostrar cada um modelo pra vocês terem mais ou menos a base da qualidade. Então, vamos começar por essa blusinha em tricô, olha que linda, peguei duas, é, duas unidades desse modelinho aqui, olha que linda, e o preço tava maravilhoso, maravilhoso. Aí peguei também esse croppedzinho aqui, no crepe, no tecido crepe, peguei em duas cores, um verdinho e esse salmão, peguei também dois cropped desse, olha que lindo, peguei ele no verdinho também e esse azul. As peças já estão no cabide, porque eu, assim que chegou, comecei a organizar aqui, porque fica mais fácil pra eu etiquetar. Aí, também não deu tempo de mostrar, né, eu tô mostrando agora. Peguei esse modelinho lindo, 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 peguei dele duas cores, peguei essa e outra. Olha esse modelinho, que coisa mais linda, meninas, olha, eu tô apaixonada. E esse modelinho aqui, ele tem elastec, ele é de elástico nas costas, nas costas, que se for a pessoa mais fortinha, ele dá, ele fica bem justinho, fica lindo. Eu amei esse modelo, peguei ele três peças, três unidades desse modelo. Peguei também, olha, esse outro modelinho de blusinha, tava precisando bastante de blusas, de blusas, é tanto que vocês vão perceber que esse pedido só foram blusas. Cropped só foram quatro, apesar que eu tô precisando de cropped também, de body, mas eu precisei priori, é, eu preferi priorizar as blusinhas, que eu tava precisando, gente. Esse modelinho aqui, eu peguei dele três unidades, esse modelinho aqui, esse modelinho aqui, ele amarra aqui embaixo, lindo também. Eu peguei ele, essas duas unidades, pra ver como é que é a saída, e também pra ver o, o, a qualidade do material, pra ver o material se é realmente é bom, porque eu tô pegando com fornecedor novo, é um fornecedor novo de Pernambuco, e aí eu não quis comprar tanta peça, porque eu queria primeiro olhar a qualidade dos tecidos, e realmente, eu fiquei apaixonada, porque eu amei todas as qualidades, e o preço tava maravilhoso, maravilhoso mesmo. Peguei também essa blusinha aqui em tricô, com a blusinha aqui, com a manguinha em tule, linda. Peguei desse modelinho aqui, duas, essa verdinha, e essa rosinha aqui. E esse modelinho aqui também, lindo, em tricô, com a manguinha em tule, e o punho aqui em tricôzinho, linda, perfeita. E, peguei também esse modelinho aqui em tricô, peguei ele, esse rosê, peguei ele nesse rosê, e na cor preta, porém o preto já foi vendido, é, eu só postei no Instagram que chegou novidade, e aí já vieram cliente aqui, já adquiriu. Teve também algumas peças aqui, que também já foram vendidas, é, mas graças a Deus, não postei, e já foi logo saindo, graças a Deus. É, e desse modelinho aqui, eu peguei só dois pra testar, e eu fiquei apaixonada, ela não é uma blusa grande, é com seu sucrópidizinho, maiorzinho, não fica, fica só na cinturinha. E o tricô dela, eu gostei, é bem grossinho também, olha, linda, e o preço tava maravilhoso. Deixa eu pegar aqui, dois vestidos, que eu acabei esquecendo de pegar pra mostrar pra vocês. Peguei também esse vestidinho aqui em tricô, lindo, olha, perfeito ele, tem esse detalhezinho aqui, ele é lindo, lindo, lindo. E esse outro modelo, vermelho, com essa manguinha aqui, esse detalhezinho, todo liso, com detalhezinho aqui embaixo. Então, é, foram 23 peças, tava tudo ok, veio a qualidade, eu gostei, amei, vou comprar mais vezes. É, mandei também, porque às vezes é dúvida das pessoas, eu trouxe, é, eu mandei entregar na excursão, e a excursão que eu mando entregar, ele passa por aqui, pela frente da minha casa, que eu moro pro Próxima BR, aí passa pela frente da minha casa, é muito bom, e ela entregou na segunda, e chegou aqui na terça-feira, duas horas da tarde. Então, super recomendo a excursão, a loja, e eu tô apaixonada por cada peça que eu trouxe. Então, espero que vocês gostem muito desse vídeo, foi feito com muito carinho, na correria aqui, mas eu disse, não vou deixar eles na mão. E, quem quiser mais vídeo como esse, mostrando as novidades, deixa aqui no comentário, que eu vou trazer muitos vídeos iguais a esse, e também incentivar outras empreendedoras como eu, que a gente tá, no início, batalhando pelo pôr de cada dia, e pra realizar um dos sonhos, né, que a gente tem, que é ter nossa lojinha, e aí, por enquanto, que a gente não realiza, ter nossa loja física, a gente tem online, e se vira como pode. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostam desse vídeo, clica bastante no gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar, então é isso, espero que vocês gostem, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.